No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o caso do Soares. A gente sabe que tá rolando aí aquela certa novela que toda janela de transferências acontece e dessa vez aí temos a novela do Soares. O Grêmio não desistiu ainda da contratação do Soares, tá certo? O Guerra vai assumir a presidência logo amanhã às 7 horas do dia 16 de novembro e então vamos ter mais novidades sobre o caso e eu vou contar pra vocês o que que está rolando sobre o Soares e também sobre mais um nome de um jogador que não só o Grêmio mas alguns outros times do Brasil estão querendo. Mas antes de começar o vídeo e de trazer essas informações pra vocês, Gurizada, eu finalmente, né, muitas pessoas já pediram pra eu colocar a venda e dessa vez eu coloquei a venda os bunés aqui do canal, o buné do No Tag Foot. Cara, tá em altíssima qualidade, coloquei a venda, eu acho que eu tô com uns 10 ali ainda pra venda, então o link vai tá na descrição e também no comentário fixado. Então quem quiser comprar ali, é só entrar em contato, entrar em contato não, entrar no site e fazer a compra, tá? 50 reais mais o frete aí pra onde vocês morarem. Se for aqui do sul, vai sair um frete bem baratinho. Beleza? Qualquer coisa aí também comenta se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o buné. Vamos falar então sobre o caso do Soares no Grêmio, né, que está tendo uma concorrência com os times lá da MLS que faz aí o Grêmio, então, adotar cautela por conta do Soares porque é o principal sonho, querendo ou não, o Guerra trouxe isso na sua campanha, no debate, no debate não, numa entrevista lá pro Donos da Bola, ele trouxe o nome de Soares, que é um sonho do Grêmio, fez proposta, realmente aconteceu, porém o Grêmio vai fazer uma nova proposta agora por Soares, ele não desistiu ainda de contratar o atacante que tem o sonho ainda de ficar próximo da família e se fosse para os Estados Unidos, ele teria que levar a família junto, eles iriam, de fato, se mudar para os Estados Unidos, mas caso ele fique aqui pela América do Sul, jogando no Brasil, no Uruguai ou na Argentina, ele não precisaria se mudar de fato, né, então a família dele ficaria próxima, ele poderia viajar tranquilamente para visitar os seus parentes. O novo presidente do Grêmio, né, o Guerra, ele está adotando aí cautela, ele não está falando, não está soltando ainda nada mais nas redes sociais ou entrevistas sobre o Soares, até porque ele vai assumir a presidência do Grêmio na quarta-feira, dia 16, como eu falei anteriormente, e o time dos Estados Unidos, que é o Los Angeles Galaxy, teria um pré-acerto com o jogador e é por conta de uma questão até de estratégia de mercado que o Grêmio também não está explanando muito questões de valores, a questão do contrato em si, cláusulas, tem investidor, se tem lance de produtividade, até porque é um jogador de 35 anos, vai fazer 36, agora em janeiro, se eu não me engano, então não é um jogador novo, mas também a gente sabe que é o nível do Soares, né, um dos maiores jogadores que já passou aí pela história do Barcelona, um dos maiores, e também os maiores jogadores uruguaios de todos os tempos. É um jogador que tem muita habilidade, tem muita qualidade técnica, ele, por mais que tenha 35 anos, é um jogador que tem cuidado da saúde, não é um jogador que se atina em festa e tudo mais, é um jogador família, a gente sabe disso, e é por isso que o Grêmio também está tentando ainda a contratação deste jogador. É um jogador uruguaio, é um jogador raçudo, do jeito que a nossa torcida gosta, né? E além do Soares, né, o Guerra também já falou sobre o Cristaldo, a oferta que fez para o Cristaldo, do Huracan, e também o volante Carbagio, que é do Nacional. E de acordo com o Globo Esporte, os empresários dos jogadores responderam positivamente sobre as ofertas aí do Grêmio por ambos os jogadores, que a conversa aí com os times, seja o Huracan, seja também o Nacional do Uruguai, estão bem avançadas. Porém, eu trouxe ontem, né, uma informação de que o Racing entrou na jogada, está querendo contratar o jogador, que tem aí 50% dos direitos com o Boca Juniors e 50% com o Huracan, de fato. O Guerra assumindo, agora a gente vai ter mais certeza dos negócios que vão ir para frente e dos negócios que o Grêmio vai, de fato, desistir. Tem mais um jogador, o Terence. Terence é um meia do cara que jogou um bolão nessa Série A pelo Atlético Paranaense, e ele está deixando o Atlético, porque ele está recebendo propostas de inúmeros times. E o Grêmio é um dos times interessados. Porém, além do Grêmio, o Vasco, que agora virou Sáfia, um time que está, querendo ou não, agora está com um investimento milionário e vai tentar contratar o jogador. O Flamengo, óbvio, é sempre o Flamengo, né? O Flamengo também entrou na jogada, então a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer no decorrer agora dessa janela de transferência, que vai ser uma batalha, né, gurizada? É o Grêmio ferrado de grana contra times que viraram SAF, contra times que ganham dinheiro da Globo, né? Como Flamengo e Corinthians. Então a gente vai ter que brigar com times mercenários que a gente sabe que existem, né? O Grêmio é um negocinho desse tamanho, perto de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e agora os times que estão virando SAF aí, Atlético Mineiro se virar, o Vasco que virou, Bahia também, então vai ter um... Tchau, 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 tchau.